A CIDADE NO BRASIL Eles não sabem que o sonho É uma constante da vida Tão concreta e definida Como outra coisa qualquer Como esta pedra cinzenta Em que me sinto e descanso Como este ribeiro manso E seremos sobressaltos Como estes pinheiros altos Que em verde e ouro se agitam Como estas aves que gritam Em verdeira e ouro Eles não sabem que o sonho É vinho, é espumé, é formido Bichinho ao lacre e excedente Eles não sabem que o sonho É tela, é cor, é pincel Em base o fusto capitel Arco em ogiva e trago Pináculo de catedral Contra ponto de sinfonia Máscara grega, magia Queira torta da alquimista Na roupa do mundo distante Rosa dos ventos infante Caravela quinhentista Máscara grega, magia Que acabo da boa esperança A meia-se em daqui Ouro, camela, magia Orro, camela, mafim Ourete de espada, sim Máscara grega, magia Bastidor, passe de dança Columinar-me aqui Passarola voadora Para raio do combustível Barco de proa festiva Que volta fora do cheiro dourado Precisa doar como um radar Outra som de televisão Desembarca em flutão Na superfície de andar Eles não sabem que sonho Que sonho comanda a vida Sempre que um homem sonha O mundo pula e avança Com bola colorida Entre as mãos de uma criança O mundo pula e avança 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 Tipo... A santa de ordem lá Acho que isso não vai acontecer Portanto, é que passará o ritmo m Sá de ordem lá Em lixo A pressão É em inglês A pressão que nós temos É na versão devemos É ser fácil É também Fica fixe Qual qual? É do Englishman. Comecei capaz de ser muito calmo.